Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar de forma rápida sobre questão de acabamento. Foi uma pergunta que um aluno fez e me contou ali as dificuldades que ele está batendo para fazer o acabamento. E eu vou aqui falar o que eu falei para ele, porém eu quero te pedir, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você é louco por drywall, ajude o canal a crescer, tá bom? Então bora lá pessoal. Esse aluno falou para mim assim, professor, o curso é ótimo, o curso é maravilhoso, mas eu estou tendo um problema na hora do acabamento. E aí o que acontece pessoal? Ele falou, o meu acabamento está ficando alto. E eu fui conversando com ele e eu descobri o que pessoal? que ele estava dando acabamento na obra com uma espátula pequena, uma espátula de 15 cm ou 10 cm, eu não me lembro bem agora. E aí eu vou mostrar aqui para vocês pessoal algumas ferramentas. Aqui vocês vão ver algumas espátulas. Essas espátulas aqui eu ganhei da canite, por isso que elas estão novinhas assim. E aqui tem diversos tamanhos de espátulas, aqui tem desempenadeira. Essas são as ferramentas para você usar no seu acabamento, tá ok? Essa daqui pessoal, a espátula de 10 cm, ela serve para quê? Para você colar a fita de papel, por exemplo. Nós usamos aqui nessas paredes aqui, nós usamos a fita de papel. Então, nós usamos o quê? Uma espátula de 10 cm, aqui a junta de rebaixo, nós usamos aqui para poder conseguir colar a fita de papel no rebaixo. Pessoal, essa espátula de 10 cm ou 4 polegadas, ela só serve para isso, para colar a fita. Ela não serve para você fazer acabamento, tá ok? Eu colei a fita, esperei o tempo de secagem dessa massa e agora sim eu vou dar a primeira mão de acabamento. Pessoal, aí se você gostar, você pode usar, por exemplo, você pode começar com o primeiro acabamento. Com uma espátula de 20 cm, você faz o primeiro acabamento. Esperou secar, então você vem com a espátula de 25 cm, faz mais um acabamento. E por último, você vem com a espátula de 30 cm e faz o último acabamento. Agora, pessoal, ou então você que preferir pode trabalhar com a desempenadeira, tá? Com a desempenadeira que já tem 30 cm. Aí vai pela preferência do profissional, como ele prefere trabalhar na questão do acabamento. Um erro que as pessoas cometem, tá? É tentar cobrir a fita com a primeira mão de massa. E isso aí é um erro, pessoal. Porque se você tentar cobrir a fita com a primeira mão de massa, você vai largar muita massa em cima dessa fita e acaba criando ali um morro ali em cima. Entendeu? Algo grosso ali em cima. Então vai ficar horrível o teu acabamento. Qual é a forma correta, pessoal? Você vem, cola a fita e você vai dando camadas de massa fina. Ah, mas a fita ficou aparecendo. Ficou. Por quê? Porque você não vai dar só uma mão de massa. Você vai dar uma, você vai dar duas. E você vai dar a terceira mão de massa em cima da tua fita pra você ter finalmente conseguido cobrir essa fita. Ok? Olha só, vocês podem ver que aqui já foi dado uma mão de massa aqui. Tá? Porém, a fita ainda está aparecendo. Por quê? Ainda não foi acabado. Aqui não está pronto ainda o acabamento. Ainda vai levar outras mãos de massa. E ali, pessoal, é fita de papel. Ó, você pode ver aqui, ó. Fita de papel. Ela está aparente ainda. Ainda vai levar massa ainda aqui. Mais uma, mais duas mãos de massa. Entendeu? Porém, a massa tem que ser dada de forma raspada. Você tem que tirar um excesso. Espera secar. Vem dar uma segunda mão de massa. Dependendo da região do país que você estiver, com duas, três horas, você já pode dar uma outra mão de massa. Se você não abrir bem essa massa, tá, pessoal? Por exemplo, junta de rebaixo, tá? Junta de rebaixo, você tem que abrir pelo menos 30 centímetros a massa. E junta de topo, você tem que abrir no mínimo 60 centímetros ali nessa... Na junta de topo. Então, se você não abrir a massa, você sai tacando massa num pedaço pequeno, vai criar algo alto ali, algo feio, horrível. Então, tome cuidado aí com o teu acabamento, porque o teu acabamento é muito importante para a tua obra. Não adianta você fazer uma obra bonita ou um acabamento ruim, porque você estragou a obra. Pessoal, eu quero mostrar aqui para você o acabamento aqui dessa parede, conforme vocês viram no começo aí do vídeo. Ela ainda estava com massa só nas juntas. Nós não emassamos a parede toda, tá, pessoal? Tratamos só as juntas. E você pode ver que não há marcas, ó. Olhando aí, não há marcas. Claro, pessoal, que a tinta é uma tinta fosca. Pode filmar ali também, Gabriel? É uma tinta fosca, tá? Isso também ajuda. Se você for pintar com uma semibrilho, não tem jeito. Vai ter que emassar tudo e emassar bem emassado, tá, pessoal? Porém, aqui nós usamos tinta fosca, né? Uma tinta neutra. Isso ajuda muito a esconder qualquer problema nas juntas. Mas as juntas ficaram legais, por quê? Porque fizemos daquela forma que nós falamos aqui para vocês. Demos uma, duas, demos três mãos de massa nas juntas. Foi tudo lixado direitinho e ficou bacana aí, tá bom? Então, é só tomar cuidado com o acabamento. Fica a dica aí para você que, como eu, é louco por drywall.